MÚSICA 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas devido ao tempo, e como são cinco miniaturas, para não ficar vídeo muito longo, eu já resolvi tocar o barco direto. Então, sejam todos vocês bem-vindos a este canal, onde nós falamos de miniaturas e carros. Se você é novo, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, faça um tour que tem muitos vídeos aí bacanas e legais de várias escalas de miniaturas. Encontro de carros, tem muitas coisas legais aí, inclusive, eventos de carros, tem muita coisa bacana. Então, você que é novo, faça um tour aí no canal que você não vai se arrepender. Gostou? Faça parte da nossa comunidade. Se inscreva neste belo canal. É isso aí, galera. Bom, vou mostrar rapidamente aqui, para não consumir muito tempo, essas belas miniaturas. Algumas já até tem no canal, então essas eu vou passar bem rápido, tá, galera? Então, vamos agora mostrar as que não estão no canal ainda. Estabela Mercedes MG. Aliás, é AMG, né? Olha que bonita, galera. É uma CLS. Muito bonita, né? Conversível. Olha que bacana por dentro. Vamos colocar uma luz aqui para vocês olharem por dentro. Olha um vidrinho aqui, que legal. Cuidado, né? Tem um vidrinho aqui. Muito bacana, né, galera? Vamos tirar esse zoom, porque senão o vermelhão explode aí e satura a imagem. Uma bela Mercedes, né, galera? As entradas de ar, olha, 6.3, hein? Olha o tanque de combustível. Bem legal, né? Essa aqui é bem feitinha, galera. E ela é da Myston, olha que legal. Então, tem miniaturas que a Myston capricha, outras é mais ou menos. Por isso que eu não me baseio muito em marcas, tá, galera? É uma dica aí que eu dou, uma humilde dica. Tenta sempre olhar a qualidade da miniatura, porque às vezes nem todas as marcas fabricam uma boa qualidade, né? Então, depende de marca para marca. Então, vá pela qualidade da miniatura e não por marcas. A próxima é um dojão. Bonitão esse dojão, hein, galera? Olha só que chique. Olha essa frente que imponente. Meu Deus do céu, hein? Olha. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu não me engano, aqui é um SRT. Acho que é isso. Olha lá, o doj escrito. Olha que legal que está escrito aqui no Aerofole. Não consigo enxergar o que está escrito, tá, galera? Agora eu acho que deu para ver, ó. SRT. Ali eu acho que é um B. Não consigo enxergar direito, tá? Felizmente. Mas é um belo dojão, né, galera? Olha esse rodão, hein? Eita, um belo dojão. Olha que bonito esse volante, galera. Mais para frente eu vou trazer ele com calma aí. E a gente observa direitinho todos os detalhes, tá? Agora é só um... Uma prévia dessa bela máquina, ó. Bonitona, teto solar. E essa daqui é da Myston também, ó. Algumas miniaturas bem caprichadas aí, feita pela Myston. Mas nem todas são assim, tá, galera? Olha lá, escala 1 por 24. Esse aqui eu acho que é baseado no modelo de 2006. Bacana, né, galera? Vamos para o próximo, que nós já estamos avançados no horário. Vamos para o Camaro. Eu também não trouxe ainda. Ó, você está vendo, ó. Já está estourando a tinta, ó. Esse eu não trouxe para o canal ainda. Vamos ver o que tem. Ó, escrito GM aqui. Que legal. Escrito Camaro na lateral. Esse Camaro é muito bonito, né, galera? Por sinal. Eu gosto muito. SS escrito ali na grade. Olha que legal. Só que, ó, já está estourando toda a tinta, ó. Para você ver como que é a qualidade da pintura. Ó, os capamentos. Aqui dá a impressão que abre, né? Mas não abre não, galera. Mas, poxa, já fez todo o recorte perfeito, né? Poderia abrir. Mas não abre não. Ele abre só o capô e as portas. Assim como os outros ali que eu já mostrei para vocês, tá? Aí, ó, é da Maiston também, ó. Só que a qualidade já não é tão boa assim da pintura igual a dos outros. Já está tendo falhas. Baseado no modelo 2010, escala 1x24. Ó, tudo da Maiston aqui, hein? Rapaz, estamos batendo o recorde de miniatura da Maiston. Até agora, tudo Maiston. Vamos ver o próximo. Será que é Maiston também? Eita, nós. Só dá... O veículo da Maiston aqui nesse canal, hein? Isso não é possível que seja da Maiston, né? Ó, o Mustangão. Esse já tem no canal, hein? Muito bonito o vídeo, né? Ó. Esse é o famoso Shelby, né? GT500. Eu não vou me aprofundar muito, não, galera. Aqui já tem vídeo dele aí. Ó, esse já é de outra marca. Até que enfim, né? Ó. Diferenças de acabamento, né? Qualidade é bem melhor, né? Não tão superior, tá? É um pouquinho só a mais. Da Welly, né? Um pouquinho só superior, viu? Mas não é tão assim superior, não. Mas pelo menos a pintura não está pipocando. Olha a diferença. Esse já tem vídeo no canal, tá, galera? Tá difícil aqui. E essa Ferrari já tem no canal também. Muito bacana. Me perdoem. E eu tô correndo aqui também por causa do horário. Mas ó, as pinças. Não é que eu não vou ficar mostrando os detalhes, porque já tem aí, tá, galera? Ó, uma F12. Buritona por dentro, né? Ó. Inclusive, acho que o Mustang ali, eu nem mostrei por dentro, né? Mas tem vídeo desses aqui no canal, tá, galera? É só procurar aí. E vocês vão achar. Ó, é da Burago. Ó, outra marca diferente. E eu vou te falar, a qualidade dessa miniatura aqui é muito boa, viu, galera? Ó a pintura, tudo não tá estourando. Eu falo pra vocês, né? Não basta ficar só atrás aí de marca. Ah, não, que era uma Ferrari da Meiston. Já estaria toda pipocada a pintura. Olha essa aqui, perfeita. É da mesma época que eu comprei todas que estão aqui. E aí você vê a diferença, né? Mas não quer dizer que essa marca só tem coisa boa. Apesar que é difícil achar alguma coisa ruim dessa marca, viu, galera? Eu gosto bastante. Mas aquilo que eu falei, não dá pra ficar baseando só em marca, não. É isso aí, meus queridos. Já mostrei todas esses super esportivos da minha coleção. Espero que vocês gostem, tenham curtido aí. Me perdoa por qualquer falha, galera. Fui correndo aqui porque já vai dar uns 15 minutos esse vídeo aqui. Vou tentar editar pra ficar menor. Abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui! 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 Fui!